E aí, seus top, aqui é o AJ e bem-vindos a mais um vídeo, tudo tranquilo? E aí, eu tô aqui com o Sucs, fala, Sucs. Opa, e aí, gente do Dragoló? Eita, porra. Então é isso aí, olha só. Caraca, achei que você tinha deixado um pouquinho pra mim, velho, você não deixou nada. Não, na moral, eu deixei assim, velho. Deixou bem pouquinho pra mim, velho. Eu fiquei muito chateado agora. Na moral, validade dessa amizade, já falei. Obrigado! Caraca, mano, você vai mandar essa aí todo vídeo, mano. É mó triste ficar ouvindo isso. Velho, eu não ligo, velho, você tá roubando todos os negócios meus. Ah, não, você deixou bastante pra mim, eu achei que você não tinha deixado nada. Ô, e aí, meu querido, tudo bem? E aí, velho, validade da amizade, ponto 2? É, ridículo, velho, merda. Mas eu tô trulhando. Ai, eu tô trulhando. Ó, vamos lá, eu tô tirando minhas coisas aqui, né, vamos vender tudo. E que da última vez deu 5 mil da última vez quando eu vendi tanto assim, velho. Sei lá, mano, só sei que eu tô bem de vida, mano. Tô com 13 mil aqui, tô na tranquilidade, sabe? É, eu paguei por uma coisa que vocês vão ver daqui a pouquinho o que é isso. Provavelmente já devem saber no título aí, mas tudo bem. Vocês vão ver como é que ficou e ficou bem bacana. Eu tô só vendendo tudo aqui, bonito. Quer dizer, tá ficando na real, né? É, eu não sei, mano. É que a gente viu pronto só, olha lá. Ih, olha lá no fundinho lá, olha só. É, realmente, ficou topstone. Cara, eu tô fazendo a casa aqui, ó. Você quer dar uma olhadinha aqui? Galera, eu vou falar uma coisa, o Stux virou meu escavo, pessoal. Caraca, mano, aí eu não sei, velho. Aí eu achei meio tite. Não vai ser a porrada, né, do dia a dia. Tem que descer a porrada no Stux todo dia, né, gente? Você tá gostando da casa, pelo menos? Realmente tô, eu não vou negar, tá? Estou. Vou negar. Ainda mais com o seu sabiá. Nossa, você é bom, hein? Ó, vamos tirar isso aqui daqui, mano. Pelo menos deixa eu tirar isso aqui, vai. Ó, aí eu acho que foi troll, hein, mano? Acho que foi troll. Ou você, ó, a gente tem que fazer aquele negocinho do caminho aqui da cidade, né? Ah, sim, mas é aí que tá. A gente tem que fazer tudo primeiro pra depois começar a fazer o caminho, entende? Hum, entendi. Não, não entendeu, não. Não, entendi sim. Tem que fazer tudo pra depois... Ô, beleza, então, bora ver se aí, mano. Não, 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 beleza. Ô, velho, aí você me ignora assim, então. Vamos falar com o cara aqui, mano. Acho que é o Daniel o nome dele, né, velho? Pra gente ver se a gente consegue modificar nosso regador, né? Nossa, aí eu comprei tudo aqui sem querer em comida pra vaca, velho. Ô, parabéns, mano. Aí eu acho que é uma coisa muito importante. Ô, você vai começar a falar assim comigo todo dia, beleza? Tranquilo. Não, que isso. Abzuntaria aí de feijão, mano. Ô, opa, beleza. Então tá, vamos lá. Isso que cê é louco, né? Não, beleza. Ó, eu tô indo aqui falar com ele, mano. Eu acho que ele não abre nessa quinta-feira, né? Daniel! Ah, Daniel, é Bernardo, né? Bernardo. Cara, eu não sei porquê... Ah, é porque não é ele que faz isso. É porque não é ele que faz isso. Ô, Stux, vamos usar um explosivo que eu tenho aqui? Sim, sim, vamos usar, mas antes vem aqui. Não é nele que a gente tem que vir, velho, pra melhorar. Aonde? Nossa, mano, é lá com outro cara, velho. Ah, é? Mas eu acho que lá não tinha, mas eu acho que lá não tinha, não sei. Não, mas agora tem, agora tem. Pode vir aqui, pode vir aqui. É ele que dá o cobre, entendeu? É ele que dá o minério de cobre e depois tu vem aqui e entrega isso daqui pra ele. Olha o stealth aqui, ó. Isso eu posso fazer. Por favor, volte em três dias pra pegar sua ferramenta. Para reparar... Eita! Eu não tenho dinheiro pra isso, vamos dormir, Stux. Não, não é dinheiro, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. É isso aqui. Eu tenho que dar isso pra ele? É. Vê lá. Vamo lá, vamo lá. Não, não é isso. É isso aqui que eu costumo... Vem com o regador, ô, Tanso, velho. Ó, para reparar. Mas ele custa mil, tem que ter mil dinheiros. Cara, que estranho. Vamo dormir que daí eu vou pegar meu dinheiro, vai. Pera aí, ó, Stux. Vamo dormir aqui, vamo lá. Ó. Então tá, vamo lá. E aí a gente vai ter que voltar lá, não é mesmo? Ah, mano, vai demorar um pouquinho. Ô, choveu, mano. Seis milhões, velho. Seis milhões. Mano, eu tô com 20 mil, velho. Tu tem ideia? Não, não tenho. Não tem? Vamo lá. E aí, Bernardo? Antes de tudo, descer a porrada em você, né? Padrão do dia a dia. Não, ele não vai dar de fazer o bundão. Por quê? Ah, tenta. Testa aí. Volte em três dias pra gravar. Aê, agora eu fiquei feliz. Sabe o que é ruim nisso? Não. Porque a gente tá sem uma agora. Verdade. Você não pensou nisso não, bebê? Não, nem por um segundo. Pô, aí eu achei meio tró, né, velho? Pô, tô roubando tudo aqui, velho. Pô, velho, tomara que chova tipo infinito amanhã. É, então imagina. Se começa a chover e não para mais, velho, e o Rubinho Barrichello passa por aqui pela gente. Né, velho, com um termômetro, meu? Pô, então, cara, eu acho que aquilo lá já terminou, velho. Tá tudo à vista, mano. Eu acho que aquilo lá já terminou, velho. A gente vai poder ir lá ver. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tá, mas antes espera pelo menos 10 horas, né? Porque eu acho que não deve ser 10 horas ou não. Mas antes a gente fala com o nosso bichinho, então, né, velho? Ô, a gente vende as coisas também que a gente tem aqui, né? Vamos explodir, vamos explodir. Eu quero muito explodir, velho. Tá, tá, vai. Vamos explodir alguma coisa, então. Vamos. Mas antes a gente vai falar com o nosso bichinho. Opa, eu acho que o meu ovo cresceu. Eu tenho quase certeza disso, que o meu ovo cresceu. Hum, e aí? Javo de leite médio. Ah, eu gosto. Ah, é verdade. Ah, ovo pequeno, velho. Ainda não, cara, que estranho. Nossa, aí eu fico títico, tô cuidando da galinha aqui perfeita. Títelson, mano, títelson, velho. Meu ovo não cresceu. Eu tô cuidando você bem, eu tô, né? Por favor, né? Sim. É, eu também acho que eu tô cuidando da minha galinha certinho, velho. Pois é, e aí a gente fica títico, né? Não sabe o que fazer. Ah, tu não tá cuidando da tua galinha direito porque ela tá com fome, velho. Olha ali. É, eu não coloquei agora, né? Mas eu tinha colocado. Eu não tá colocando comida, velho. Eu tinha colocado você. Coloca de novo. Ó, vamos lá. Ação. Vou dar as duas aqui pra ela e a minha vaquinha. Vamos lá, prontinho. Ih, mano, tu já tinha falado com a tua vaca? Já. Se eu falar com a tua galinha, com a tua vaca, eles dão... Ó, deixa eu ver aqui. Calma, calma. Eu tenho que dar comida pra vaca agora. Que beleza. Agora estão todas alimentadinhas e bonitinhas e fofinhas. Sim. E o que foi? Nada, nada. Eu vi a Virginia agora. Bom, enfim. Vamos ver, né? Vamos ver o que a gente pode fazer mais aqui. Ah, é lá. Vamos lá, vamos lá. Vem cá. O quê? Onde é que a gente tá indo? Ah, o novo lugar. Vamos lá, no novo lugar. Ah, não. Tu já mostrou aqui a igreja? Ah, verdade, pessoal. Mostrou a igreja. Verdade, olha só. O Bruno está aqui, o Thomas. Ah, graças a Deus. Seja com você. Obrigado, querido. Olha só. Massa. Então vamos lá. Acredito que posso voar. Ah, dei um presente pra ele. Ele falou, te abençoe, filho. Beleza. Tá, vocês viram, né? A igreja é legalzinha, mano, até. Vamos explodir alguma coisa? Não. Olha lá atrás, lá atrás. Lá atrás disso aqui, ó. Tá bom. Peguei. Peguei isso aqui. Aí eu fiquei tite, né? Você pegou e levou, velho. Né? Né? Que isso? Não sei. Eu tenho que abrir o baú? Não. Ah, meu baú ficou com fome. Tá, ele abre das nove. Aí já é nove, hein? Vamos ver quem tá aqui. Aqui, ó. Desse lado aqui. Não, não, não. Ah, vamos aí em cima, então. Não tem ninguém aqui, mano. Não, sempre tem, sempre tem. Ah, aqui. Tá, não tem ninguém. Oh, sempre tem, galera. Vamos lá. Eita! O quê? O quê? Eu me sentei em algum lugar. Ah, aqui, ó. Aqui. Isso daqui dá de sentar, velho. Tudo bem? Beleza? Eita, 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 eita. E apareceu, apareceu. Clica com o botão direito. O jantar está pronto. O jantar está pronto. Comprar. Ih, tá de comprar os negócios da cozinha, mano. Nossa, aí eu fiquei muito feliz. Mano, dá de comprar um notebook box. Nossa, eu não gostei. Eu quero comprar mais coisas. Ai, velho, que massa. Olha aqui, ah, quem que é essa aqui? Essa daqui é a mãe dela. Anastácia. Opa, Anastácia. Na minha época, deixa pra lá. Vamos lá. Ah, ela vende, mano. Ela compra. Quem tu tá batendo, velho? Hã? Você não viu? Era o Yulif. Ah, o Yulif tava aqui. Eu dei uma porrada nele que ele sumiu, velho. Então, a Anastácia, mano, ela vende coisas. Ela vende depois das 5 horas até as 16 horas. Ó, do Monday, Monday é o quê? Segunda. E Tuesday é terça, né? Terça, é. Tá, então segunda e terça ela tá aberta. Tudo bem. E pessoal, a gente teve a ideia brilhante de fazer o nosso finalmente... Como que é o nome, Stux? Ponte. Pra lá. Isso. Pra ir pra lá, né? E a gente pode chamar a ponte de Terabitia. Para Terabitia. Nossa, atravessa a Terabitia ali, por favor. Nossa. Mano, legal, né? Vai ser top. Vamos explodir aqui pra gente terminar esse vídeo bacana. Vamos explodir. Vem pra cá, vem pra cá. Aqui, ó. Vamos explodir. Vamos explodir. Vamos explodir. É isso aí. Vamos mesmo. Tá, ó. Vamos por aqui atrás, ó. Nessas árvores gigantes aqui. Porque lá já tá tudo ferrado, né? Aqui, 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 aqui. Não, aqui tem água. Vai ser uma bagunça isso. Tá, aqui, ó. Aqui em... Não, 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 não. Tem que ser num lugar mais plano, sabe? É uma safe dinamite, velho. Acho que... Aqui, aqui, ó. Aqui já dá, ó. Tá, vamo lá. Aqui, ó. Caraca, aqui só tem água, velho. Você falou aqui umas cinco vezes, velho. É uma safe, não é... Não deve ser tão... Ah, joga aqui, ó. Joga aqui, teu. Vai. Não, tu tem que ficar longe. Caraca, velho. Não explodiu nada. Aí eu fiquei cheat, porque eu gastei por nada, mano. Eu gastei por nada. Mas tudo bem, olha só. Pessoal, vou deixar esse vídeo por aqui. Se tu quiser dar o tchauzinho pra galera, ele tem que ir atrás da... Uhul. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu, stop. Uhul.